Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo pra mais um vídeo! Chama-se animação. Foi quem que você tá animado? Porque hoje é tente NÃO RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Hoje a gente vai ficar desanimado então, porque tem que ter a balança. Não, Bruno. Os dois tem que tá animados. UUUUUUU Não, só eu tenho que tá animado. UUUUUU Para, tem gente demais trabalhando pra mim, eu tô afim de demitir as pessoas. Hoje vamos dar risada! Não vamos não porque hoje eu vou ganhar. Ah, hoje eu tô sentindo, Bruno. Tá sentindo? Tô sentindo que hoje eu ganho. Tô sentindo que hoje eu não tenho chance de perder. Já vou criar o desafio aqui, hein. Se eu perder hoje, o que eu vou ter que fazer no aplicativo, Bruno? Você vai ter que me dar... É... Muito doce. É, Bruno, claro. O que eu vou fazer se eu perder o Tente Não Rir hoje? Vai! Eu sei, eu sei. Como eu escolhi os vídeos, se você perder, você vai me dar 5 mil reais. Tá todo mundo querendo a casquinha. O que eu vou fazer, Bruno, se eu perder? Você vai ter que me carregar no colo. O Ronaldo tomou um remédio. Peraí, o que? Tu vai ter que me carregar no colo. Mas... Eita. Ok, eu aceito o desafio. Se eu... Tá tão confiante assim? Eu não vou conseguir. Mas se eu perder, vai ter um vídeo no meu app tentando carregar o Bruno no colo. Bora. Então fica a pergunta. Eu vou ganhar. Você tá no crossfit quanto você carregava, no máximo? No crossfit... Ah, depende do exercício, né. Mas uns 12 quilos. Ah, o Bruno só tem 58 vezes mais que isso. Peraí, deixa eu me alongar. Que isso? Tô me alongando. Quanto é o máximo que tu consegue, Felipe? Aqui assim. Não, não, não. Vamos fazer aqui, ó. Não, Bruno, fica aí! Faz o desafio. Coloca o pé aqui. Aonde, Bruno? Vamos fazer esse caído. Coloca o pé aqui, depois aqui, depois aqui. Qual a maior diferença do pé? Beleza, conseguiu. Eu tô com a lapela. Mas eu segure, vai. Não, não pode segurar a lapela. Tá, agora. Agora eu quero ver, Felipe. Ali? É ali. Ali não dá. Vamos tentar. Ô, Bruno, é impossível, Bruno. Bruno, você vai se machucar. Sai daí. Peraí, deu câmera, não tô zoando não. Ai, pare de me chutar. Ai, que dragada, não pode ser da minha câmera. Deixa eu chutar ali, deixa eu ir pra cá. Ai, ai, ai. Eu ia conseguir. Foi rápido, mas foi. Foi rápido, mas foi. Enfim, por que que a gente tá fazendo isso, gente? Vamos começar o Tente Não Rir, mas se inscreve no canal, venha ser uma coruja, é só descer a tela e clicar em inscrever-se, chama todos os seus amigos, toda a sua família, porque o canal é pra todas as idades. Falando em todas as idades, o meu espetáculo também é pra todas as idades, pra família toda. Então você pode assistir, não importa a sua idade. Então vai. Santos, Campinas, Fortaleza, Recife, Criciúma, Tubarão. Brasília. Brasília. Vila Velha. Vila Velha. São Caetano do Sul e Osasco. Lembrei. Uh, compre ingresso pro meu espetáculo, link tá no topo da descrição, Felipe, pega até as portas, 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 portas. Fortaleza, Recife. Já falei, besta. Não falou não. Falei sim, você que é surdo, aqui ó, bota no replay. Fortaleza, Recife. Burro, ganhei! Vamo começaaaaaaaaa! Você sabia que o editor pode fazer esse zoom no digital, né? Mas eu gosto do zoom mecânico. Ah, entendi. Primeiro vídeo, o bebê gordinho. É bebê e é gordo. Já são duas coisas que eu já tenho dificuldade num rir. Ai, Deus. Vai, bebê gordinho. Meus níveis de fofura extrapolaram os limites da humanidade. Não consegui, mano. Tenho que ver isso de novo. Olha essa risada gostosa! Eu quero comer esse bebê, comer, botar as mãos dele dentro da minha boca. Vastigar! Vastigar! Eu perdi. Eu perdi, mas não foi culpa minha. Ele era muito fofo. Mano, normalmente eu começo ganhando e perco. Eu já comecei perdendo. Tá vendo que vai ser um desastre dessa... Não, calma. Fé. Fé. Felipe Neto começa com fé de fé. Eu ia fazer essa piada, mas você estragou. Próximo vídeo é a foca dublada. Como é que é assim uma foca dublada, Ronaldo? É a foca do pica-pau? Não, é o Lucas Neto. Hum... Ela tá falando, mano. Gig. Gig. Não ri. Não ri. Gig. Gig. Peg. 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 Pronto. Eeeeek Não ri. E quem dominou e que legendou isso é um gênio. Olha que fofucha, olha o danando. Ela parece um bêbado falando no bar, velho Caraca, cara, eu não aguentei, mano Eu não aguentei, eu não aguentei Por que a foca ficava falando ovo? Tudo ela falava ovo, egg Não faz sentido, porque tipo, sério, pensa O cachorro faz au, au, au O gato faz miau, miau, miau O bode faz miau E a foca faz egg, egg Ela faz uma... É, aí do nada ela... Egg, cadê ele é... Que som é esse, foca? Tipo, Deus, quando tava programando a foca, ele esqueceu de programar o som, tá ligado? Ele dormiu no teclado Não, ele dormiu, é, ele esqueceu Ele falou, mano, não sei que som eu boto nesse bicho aqui, não Aí ele deu uns tapas no teclado Egg, egg Esse é o som da foca, sério? Tudo bem É, do nada ela tá... Egg Ah, mano, sério, foca, sério Assim não dá Dois a zero já que eu tô perdendo Perdendo de dois já Não vou perder Eu vou virar agora Eu vou virar Eu vou virar O importante é ter fé em Deus e nos meninos da favela O menino e a cabra Que fofo, parece o nome de história infantil, né O menino e a cabra Ele conheceu a cabra O nome dela era Oswaldo Ela era trans E... Vegana Vegana Ela era uma cabra trans Vegana E ela... E a sua avó cortou um pedaço e fez um churrasco Não! Mas eu... Não! Não se faz piada com o veganismo! Mas eu... Não! Eu sou uma minoria oprimida! Olha só Não! Deixa eu explicar Era a avó da cabra que cortou um menino e fez... Não faz piada com o vegan... O menino e a cabra Eu não tô concentrado, velho Eu não tô concentrado Mas você tá perdendo tudo, Felipe A minha foi muito boa Com você carregado Ah, mano Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Eu vou ver de novo Dessa vez eu não vou rir A cabra dá um peido Ela faz um... E o moleque... Ah, velho Tá boa Eu não vou... Eu vou ter que carregar o Bruno no aplicativo, cara Ai, Deus Já vai baixando o aplicativo já, gente Já baixa o app Na Google Play, na Apple Store Porque eu vou ter que passar essa vergonha Eu ainda tenho quatro chances aí Calma, é Ainda dá pra virar Eu não posso mais rir nenhum Eu não posso mais rir nenhum Pra ganhar Deus Queria mandar um beijo pra todos os veganos que me assistem Um beijo bem grande pra vocês todos, tá Eu amo todas as pessoas E eu faço piada com tudo aqui no canal Incluindo com o veganismo Não fiquem tão chateados, tá bom? E tu também ama os animais Eu amo todos Menos o Bruno Eu também amo todos eles São muito gostosos Pô Não faz piada O próximo é o menino e a porta Pô, mas tu é o menino e tudo agora Não Ah, mano, eu não tinha rido Olha Isso é muito errado, mano Porque você não dá risada de acidente, tá? O moleque fez uma rinoplastia ali Ao vivo A porta Consertou o desvio de sépto do moleque Com a força que ele tomou uma porrada O moleque tomou uma porrada tão forte Que ele saiu de quadro Sabe o que é você tomar uma porrada tão violenta Que você sai de quadro da câmera? Olha de novo, olha só O moleque sumiu Pô, cara E eu ri Porque vocês fazem montagem disso Entendeu? Vocês são maus E eu já perdi Não tem mais como Perdi 4x0 Isso nunca aconteceu Não tem como, Felipe Tu ganhar Nos teus sonhos Não tem Olha, isso nunca Eu nunca tomei 4x0 Nunca Na história do Tente Não Ri Agora eu vou até o fim, né? Vou até o fim Pra entreter vocês Porque São quatro vídeos São sete Faltam três Vamos lá Mas já perdi Já vai no meu aplicativo Que já vai ter lá Eu tô carregando o Bruno Você tem noção que acabou de se passar o Natal E que tô bem gordo Putz Eu esqueci desse detalhe, Bruno Meu Deus Nossa, mano Agora eu faço questão de No Rio dos últimos 3 Só por O menino e o cachorro Mano Onde você tava catando na internet? Tudo era um menino e alguma coisa Não ri Não ri Isso é sacanagem O moleque tá vindo atrás do irmãozinho todo feliz Ele tá vindo E aí o cachorro Mano Isso De novo Olha lá Olha lá Olha lá Não valeu essa risada Porque na primeira eu não ri Então é essa que conta 4x1 Nossa senhora, gente Tá quase Brasil e Alemanha já Tá, é 4x1 Poxa vida Tô triste, cara Tô triste da surra que eu tomei O cachorro que não conhecia a escada Vamos lá Ai que lindo Ué, engraçado O que é que ele fez? Ele viu a escada Ele viu a escada e falou Caguei Não importa que eu não vai pra frente Eu vou andar pra frente Eu vou seguir em frente Mano, muito bom Deixa eu ver de novo Lá, lá, lá Ai, Deus Eu só queria não rir E eu tô tomando de 5x1 Não tem problema não, cara Jesus vai me vingar Vamos lá Último vídeo Irmão mais novo Verso irmão mais velho Ih, é porrada de irmão Porrada de irmão Já fiz muito com o Lucas Olha lá Eu era o maior Ele era o menor Ai Ai, no pé da orelha Mano, isso dói muito Isso eu nunca tomei do Lucas não Que ele não tem Ele não tem Ruim que ele tinha coragem De fazer isso comigo, hein Hum Hum, percebeu que deu ruim Olha, 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 olha Olha o molequinho Sabendo a bosta que fez Ai Ai, vai esquentar Uh Ele errou Eu desisto Seis a um, Felipe Eu desisto Seis a um Eu desisto Foi a maior lavada A maior lavada Da história do Tente Não Ria Eu sinto muito, gente Desculpa Nossa, eu tô suando picas Ai, gente Vai lá agora No aplicativo Pra ver A humilhação De ter que carregar o Bruno Eu não sei como é que eu vou fazer isso Eu vou ter que dar um jeito E sinceramente Eu juro que eu tentei Só que hoje a coleção tava muito boa Parabéns, Ronaldo Você escolheu muito bem os vídeos dessa vez, Ronaldo Pelo amor de Deus Você nunca deu parabéns por escolher os vídeos Pô, Bruno, porque ele Esses sete realmente Seis a um eu nunca tomei, cara Tava muito engraçado Então a próxima eu já vou me preparar Pra fazer o sete a zero Sete a zero, não Nem a pau Nem a pau Eu vou editar o vídeo e não vou Eu vou rever o vídeo e fingir que não ri Porque não dá Muito obrigado Não se esquece de se inscrever no canal Se você quer mais Tente Não Ria Deixa o like aqui embaixo E vai assistir mais um vídeo do canal É só clicar nesse botão aí Faz maratona Felipe Neto Vambora Conto com vocês Vai lá no aplicativo agora E não esquece de comprar ingresso Pro meu espetáculo FelipeNetoMegafest.com.br Principalmente Campinas e Santos Que eu tô chegando Valeu, beijo na teta esquerda Tchau